Estamos aqui, esperando que eu tenha terminado o banho e da travada de quatro dedos. Tô gravando esse vídeo pra mostrar o que é o doente do seu cérebro, de quanto eu esperava. Para hoje, como é que era o doente do seu cérebro? O cérebro, na primeira, foi a vinte na escola, depois, foi a carta. Hoje, o clima tá muito neve, aqui, muito neve. Deixa eu ver se tá caindo chuva de neve. Tá vendo aqui fora? Tá vendo a neve caindo? Tá vendo tudo branco? Lá na parte da branca, última parte da branca de lá, é a terra do rio. E aqui, eu vou tirar a terra, a terra de tomada, a terra de neve. Tá vendo? Tá vendo? Tudo branco. Tá vendo? Esse é o carro do carro estacionado. Esse é o carro que vai ficar tudo. Seguindo. Tá vendo? Então, esse é o meu carro do carro. Tá vendo? Esse é o meu carro do carro. Esse é o meu carro. Essa é a porta do caso.